E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara em rumo aos 600 mil inscritos. Obrigado a todos pelos 518 mil inscritos. Deixem nos comentários top 5 a top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD. Tamo junto, é nóis. Então bora lá reagir às batalhas do Dudu. Tipo o FIFA e você tá sem arma, eu peguei todo o seu U.T. Levantar o peito e ser bacana, bombeado. Brabo demais, mano. Marcando esse copo, mano, eu fiquei minha bandeira. Por isso que você mudou na rua, é tipo a NASA. Antes de você chegar, dei minha bandeira na rua, não é na lua. Brabo demais, mano, muito brabo. Mas sabe que esse cara aqui não é meu aliado. Não entra em campo se meu time tá em campo, pois o Dudu não é bombinha. O jogo tá estralado, todo destrelado. Tá mudando o golo, sabe que se eu pego em campo, sabe que o gol é fato. Tudo é bem mais rato, sabe que não é prático. Te boto no prato, é tipo rumo ao estrelado. Só fazendo o gol, tô mudando o flow. Tá comprando o show, cê não reparou que só apanhou. Joga pro segundo, pro terceiro, primeiro ou tanto faz. Vem pro futebol, Gabigol, Dibs, não é capaz. Brabo demais. Depois de consumir, depois de destroçar, eu digo para ti, não tem como enfrentar. Porque eu sou MC, de MC cê vai paga aí, mas... É isso que cê faz, por isso que me ganha, não é capaz. Cê tenta fazer alguma coisa, mano, porque hoje é seu quinto. Cê contente, um dia chega próximo de mim, mas... Só isso, no compromisso, 90 nunca mosca no serviço. Eu não deixava, eu não deixava, eu não deixava. Com possessão, no frio eu só espectro. Cê não me mapa, tô no FIFA e cê é espectador. Então, mano, é um fato. Tudo passando de carreira e não me matou porque tava de quatro. Bravo demais, mano, muito bravo. Tudo amassou nesse round. Destroçar em cima do instrumental, você tá possuído, amigo. O cara que te deu poder, foi o cara que fez foco comigo. Bravo demais, mano. Essa batalha é muito boa, né? Eu gosto muito dessa batalha. O VK já avisou, eu faço só que render. Imagina então quando eu vou vender minha alma, hein? Cê pode voltar, mas sabe que a vitória contra esse cara é lastimável. Pois é tipo um quadro de basquiar. Me mata, me revive, minha alma é neste mato. Bravo demais, mano. Tudo amassou nesse round. Eu tenho um apreço. Você disse que é professor e técnico. Então, você que me ensinou que valor não vale nada. Não tenho preço. Eu sei que você vai bater palha, vai bater palha, vai bater palha, que você tá fluindo. Estação do lado, a cara é quente. Sabe que o seu rio seca, hein? Sabe que eu sou navegante dos sete mais, que é diferente. Quem encontra você, estava na zona do interior. Sabe que eu estava na zona do que eu não vou matar minha mic. Porra, eu tenho que piada. Sabe que esse cara aqui agora é muito tupaca. Sabe que mano, esse cara é um cabaco. Eu não queria dar resposta, se matar a pique. Brabo demais, mano. Tudo amassou nesse round. Agora é por isso eu te mato. Não olho no meu olho em momento nenhum. Hoje eu vou agora, eu te mato. Muito estale e maneiro. Já que não teve ataque em outra parte, eu vatico é planeiro. Então, mas sabe que eu vou cozinhar. Traz meu atrapato e que hoje ele precisa de bolichar. Ou você vai te dar de um chá, pra relaxar. Eu não sou dona preta, eu não sou pra te ajudar. Mas sabe que esse cara é muito fraco. Agora é o duque, mas o meu forno é o outro, meu lugar tá chato. Vem, eu te falto num prato. E quando eu sou rato, tiro um empalho, é meio aquado. É igual a ex-i, ex-i, sabão. Porque eu queria te me dar, é pior que o confusão. Vem, a gente não ganha como o futeu. Mas sabe que nós somos aqui ferro na mão. Mas por isso que eu faço meu rito. Eu não tenho ferro, mas eu fui aqui no R, seu chico. É o grito dos desesperados. É, da alma que nunca foram cansados. Daquele dos piores que nunca foram notados. E hoje tem nome nas costas, é o legado de um estado. Bravo demais, mano. Porra de sucadeira, a mina se amarra, nem com meu postão. O episódio de cara. Quando eu tô me vendo, meu filho. Percebeu que J é raiz? Te mandando agora na batalha. Depois eu dei um rolé de peixe. Fiz, peixe, 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 peixe. Mano J é lu, te bate. Fiz, peixe, 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 peixe. Na batalha é chocolate. Meu amigo, eu que sou chiquitomino, eu não tolho. Sem essa de Fiz, peixe, peixe. Minha mina, fute, pino, ela prefere óleo. Minha mina, fute, peixe. Minha massa, não é bom. Sem essa de Abu Dhabi, mano. Que eu não perca a vez. Eu tô viajando lá pra torre de Abu Dhabi. Mas tem uns amigos gringos que preferem. Pox também é espio. Eu não tenho essa mano. Eu sei o que mano. Enquanto esses M's estão cobrando. Semorando e queimando. Meu carro acelerando. O J é lu que não descende, o tempo atropelando. Repara que sua pão, que sua mina não prefere. Jogadeira, porque tem seu lifestyle. Pobre. Porque o J é lu que além de mentalidade, Ele prefere a data difusão, porque o slang é pobre. Mano, sabe que eu te mato, percebi, meu mano, que você é fraco na moral Você é mina, mano, ela gosta da minha grana, ela gosta do biscoito com carinha de animal Você vê que o dia te bate? Uma levada, você mais pena, só levada, tá de sal, ela é creme crack Sem sal, creme crack é o melhor, o programa do se amarra É que ela sobe a ladrão da doze, que eu pra comer batata frita na minha casa Ei, agora eu vou ver uma coisa aqui, que cê quer falar com esses papos cê por cê? Porque o Jalu que é muito fraco, ele não tem a mentalidade pra levar a mina pro ponto certo Mano, sabe como o dia eu tô chegando nessa língua, eu tô improvisando Eu tô te matando aqui, aqui no flow de trap, aí tu, tu, sua batata tá assando Hoje já não tá, nem eu amigo, na verdade você quer falar o quê? Essa batata vai não entender o que você tá passando o bico Ela lavando isso de brincadeira, Jalu, que era só uma batalha, mas eu vou botar essa carta na mesa Minha batata está assando, querela com azeite e o Jalu de sobremesa Bravo demais, mano, o Dudu amassou muito nesse ralvo, né? Mano, eu gosto muito dessa batalha de Aira e o Dudu Eu tô te matando o espírito santo, mas já que você quer, eu trago o mano que você quiser Pra você tá batalhando no espírito santo, se você foi lá na Bahia, te dou até o agarajé Bravo demais, mano, o Dudu amassou muito nesse ralvo, fatality Já tá real, depois eu ponho a boleta e vou pro Goi Um grito, hoje não na moral, vim buscar o favorito Eu sei que você não faz cima, e você desanima Ele fica debojando, mas você sabe que eu já levo o clima Desculpa tudo, você até bom, eu confesso que você tem um dom Como todos os MCs sabem fazer um freestyle que parece som Só que eu vim falar na sua frente que com certeza eu sei que você é capaz Mas vou te dar uma sua que sempre vou tentar te mostrar que nem nada demais Seu bichão é uma parada, a chinissa decorada, era pra ter ser passada Mano, cê é uma fusão, chegou atrasada, aquela batalha é mais de um milhão Siga a palavra dessa pena, mas agora a manuça não passou Se querem ver, eu faço uma nova, ele vem já e Dudu, é Dudu, jogador Mano, que é 40 graus, eu vim de vitória, a mano de preto no céu E prendendo mais do que tá tão Ele teve a batalha com o Jair em graça do mano que teve um milhão Nessa mesma semana que se batalhou com ele, fui eu que fui campeão Sabe que agora eu já tô eficiente Quer ver uma sua vai ter, só que o ponente vai ser diferente Vitória, vários tem de tudo também, não pode par História, eu faço, eu vou ter que dar para contar Bravo demais, mano, eu gosto muito dessa batalha Não importa quanto fácil, mano, ele sempre gosta de gritar meu nome Ele sempre fala que ele é Deus, que é tipo um hino Isso eu entendi, mas sabe que agora eu já vou atropelando e eu vou seguindo Quando esse look que você fez, meu mano, eu tô fazendo e eu tô conseguindo O menino que queria ser Deus é de ouro, esse é o Deus que a gente quer em menino Não, não, pode par Mano, sabe que você não arranja nada, eu vim do Olimpo Tem vários deuses que estão pela minha rua, na minha quebrada Ei, vários deuses tipo eu, mano, sabe que eu vou te ensinar Ei, eu tô mudando a minha fé, que agora eu vou ver, eu tô pra montar Cala a boca, mano, tá ligado que agora eu já faço minha rima Senta no Olimpo, eu sou crento, enquanto o seu uso, o raio papo na narina Chuta, cala a sua boca, esse não é um Deus E na mão agora eu sou pra esse Jackson, não é de voz, mas tem seu Esse Jackson é incrível, se existe, se é praio Sabe que de onde eu vim, seus é de tempo de raio Bravo demais, mano, muito bravo Eu sei não andar de chineraio, só pra te buscar Eu sei que James Brown, enquanto esses MC branco de bigode fino Põe a capisa lá e vem te achando, mano, bravo E já lance a cabeça, ó Fatal, fatal, bravo demais Eu não perigo de freestyle, não define nada Mas com a melorina escura, já muda a parada Eu sou a madeira escura que vai queimar seu gostom Eu sou do toque na rima, hoje que causa dor Porque o bisturi é meu mic, cê reparou no mic Que ele é bem pequeno, mas a sua barriga ele curou Eu não me sinto um manubral, eu sou eu, isso ficou pra trás Eu também tenho minha inspiração, não quero fazer os sensacionais Eu só vim fazer minha rima, pra buscar minha grana Eu não sou um manubral, mas também tô honrando a minha dona Ana Esse cara quer falar de pele, com certeza ele desencana Confesso, mano, que eu não sofri a mesma coisa, a gama dos cana Não sofri o mesmo racismo, é um preconceito Não vou falar isso no microfone Mas não se acha suspeito, porque eu também passei pela mesma fome Cê não passou pela mesma fome, mano Sabe que essa é a parada que eu tô aqui falando Porque, mano, é mais entrevista Acha que é mais fácil, menos preto ou branquinho na revista O bravo demais Eu sei como funciona, eu sei como é o movimento Eu sei como é o sonho, tenho o meu pensamento Mas o corpo é só um fato, não importa o que eu tô bem Ele tá ganhando uma parede do jeito que eu ensinei Ele mente pra vocês assumindo Eu errei, isso que é pessimismo de verdade Pra baixar a cabeça quando o papo é freestyle, isso é gastidade Eu errou, se você nunca errou, nunca tira a pedra Sabe por que, mano, eu te espingulo, é importante a queda Eu tô errando, então pode ir pra Mas não esqueça a queda, é o primeiro passo pra aprender a levantar Pra aprender a levantar, rapaz Você tá engateando, eu te derrubo Vamos ver quem corre mais Então, rapaz, em repente Quando eu tô na pista, com a faca na mão, você vira um flash Vê quem que corre mais, você trouxe a quebrada inteira No meu corre, eu fui atrás, até plantando bananeira Aí, você não marca esse ruim, você tá curtindo Eu te parto, não é só a quebrada na frente dos amigos Tem quebrada, mano, eu te convido Cuidado, mano, você tem que aceitar o perigo Mas agora que a batalha é lavando, eu te falo Vai a pé com a sua trova, não sobe de carro Abaixa a janela e esmenta os barulhos Sabe por que agora você tá falando Não me correu na minha quebrada, nada Porque você não percebeu, você tá apanhando Percebeu que você tá engasgando Acho que o Dudu nervoso tá ficando Ele falou que eu vou a pé arrumado Meus caros dói, só que eu já tô acostumado Tio, você não pode pra mim, você é um fusão Eu não vou a pé, eu pulo a catraca lá no fusão Vou te picar, mano, você tá fudido Vou só na sua banca e você não fala comigo Eu não tenho funk, eu ando só Eu quer que eu saiba, vende Mas a minha quebrada tá no alto Você vai pular roleto, manda descer o sinal Manda descer o sinal, mano, tá normal Sabe por que tudo eu vou te explicar nesse instrumental Ele não manda descer, ele não me leva a mal Ele me conhece, é o seu menor da riva, ele paga um pau Ele não sabe quem é tu, mas sabe que pode pá Ele me conhece como o cara que tava pro lar Que anos atrás eu tava no 031 E hoje é conhecido no Brasil como o número 1 Ele não me conhece, eu apareço pra matar Ele não me conhece, eu já é pouco Hoje ele me conhece como quem tirou quem tava no topo Tio, 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 tio Uma resposta manda, como foi chegar Essa história de topo é pra cuzão Eu só quero conforto e minha mãe nem tu pra mim Eu só quero conforto, porque você tá louco Ela vai morrer se você que for o piloto Vai notar ali pra descer a rima Eu sei que você não tá lá, tô vendo o seu corpo lá de cima Ela sabe porque eu sou da favela Eu não sei dirigir, por isso pago piloto pra ela Bravo demais, mano, muito bravo Já eu sou diferente, eu sou eficaz Eu deixo ela dirigir porque ela é capaz Ela mesmo queria sentir o poder do navão Porque antes dizia que ela só podia pilotar fã Porque ela é capaz, isso só me explica Eu deixo lá com o motorista, mami, porque ela é uma preta rica Dudu amassou esse round, mano, bravo demais Então rapazes, acho que foi a reação das batalhas do Dudu Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Deixe nos comentários top 5 a top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD Obrigado a todos pelos 518 mil inscritos Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada Tamo junto, é nóis, falou RimaSoloHDQ